Uma moeda é lançada duas vezes sucessivamente Quantas sequências de faces podem ser obtidas? Quais são elas? Bem, se ela é lançada duas vezes sucessivamente E você tem a opção, vou marcar aqui o C que eu tenho aqui é cara E o K que eu estou colocando aqui vai ser de coroa Cara E esse outro daqui vai ser coroa Tranquilo? Bem Se eu lanço a primeira vez Na primeira vez Eu tenho duas opções, uma é cara e a outra é coroa Se eu lanço na segunda vez Eu vou ter cara e coroa como possibilidades Vem dois da primeira possibilidade Vezes dois da segunda possibilidade que eu vou ter Eu vou ter quatro possibilidades totais Tranquilo? Bem Quais são elas? Vou fazer aqui um diagramazinho de árvore Primeiro lançamento cara O segundo pode ser cara ou coroa Tá aqui Cara ou coroa Ok? C, C C K Se o primeiro foi coroa O segundo pode ser cara Eu vou ter K C E o último pode ser coroa Coroa Ok? Colocando isso aqui Primeiro evento C, C Possível Segundo evento possível Pode ser C, K Terceiro evento possível Pode ser C K, C Perdão E o último evento possível K E K Tranquilo? É isso aí galera Até a próxima Não se esqueçam Por favor De dar um joinha no vídeo Joinha feio pra caramba Mas é isso aí galera Dê joinha no vídeo Se inscrevam no canal Se inscreva Por favor Se inscreva Comente E compartilhe Um abraço a todos E até a próxima E aí E aí